A situação daqui é o pessoal que estão cercando aí o peixe no lanço que fica na pedra ali, bota por fora com as feiticeiras e como é que o peixe vai vir vencer na praia, escutamos tudo. É que a gente vai embora dormir e o peixe que fica aqui na pedra, pra nós ter o outro dia peixe pra nós matar, o pessoal da população do município de Gancho e de Gancho também vem tirar o peixe da pedra. E a gente liga, liga pra fiscalização e nada de vinho. E tem gente querendo, o pessoal daqui da nossa comunidade não tá deixando a gente trabalhar direito. Segundo o relato dos pescadores, essa situação está acontecendo na praia de Ganchos de Fora, em Governador Celso Ramos. E quem tem praticado a pesca irregular à noite são alguns pescadores do próprio vilarejo. E isso tem predicado muitas famílias. Deixando de trabalhar é porque não estão deixando o peixe direito na pedra, né? Porque a gente deixa o peixinho na pedra pra gente matar no outro dia e não estão deixando. O que eles estão fazendo de regular? Estão largando a rede de malha, a rede de peticeira. E aí está estretecendo muita gente. Muitos pais de família estão ficando tristes com isso. Se eles tivessem um pouco mais de consideração com a gente, né? Que a gente vem cedo pra cá. Traz o ranguinho nas costas. E vem gente velhinha lá de Ganchos de Meio pra cá. Dá uma hora e pouca de caminhada e está ficando triste pra nós. Dentre todos os problemas causados pelo uso dessa rede, está também o aparecimento de muitas tartarugas mortas na praia. E isso tem causado uma preocupação muito grande por aqui. Semana passada um cercou ali, matou 500, o outro chegou na frente do outro, matou 200 de pouca, bota o peixe de fora. O peixe é convênio que não chega pra aí, deixa o peixe, não bota o peixe de fora. Não cercasse. Tem a rede de peticeira, eles só querem pra aí e a gente também quer trabalhar aqui, ó. Ao analisar as imagens que a nossa equipe forneceu para a Polícia Militar Ambiental, o fiscal de pesca, Joel Brás, pôde constatar algumas irregularidades. Esse tipo de petrecho é proibido a utilização durante a safra da Tarrinha, ou seja, o farol manual. Além desse farol manual, também é proibido a colocação de qualquer tipo de rede de malhar a menos de 300 metros do costão e a 1.852 metros da praia. Já estamos fazendo a descretação, até inclusive hoje à tarde a gente vai fazer uma operação lá. A Polícia Militar Ambiental está fiscalizando dia e outurnamente, mas é um grande número de denúncias e a gente está fazendo o máximo para que a gente possa atender todas as demandas. E se a gente encontrar qualquer irregularidade nesse sentido, a guarnição vai tomar todas as providências cabíveis dentro da legislação vigente. Legenda Adriana Zanotto